Fala povo caracense! Hoje é dia 24 de abril de 2024. A gente vai fazer uma receita aqui que minha irmã indicou, né? Chama doce de sushi, não é isso? Doce de sushi. A gente vai usar esse aqui avelã com cacau da Raoma, né? Raoma é uma coisa muito bacana, mas eu gosto só, já provei dele. A gente vai usar o Rappi, é isso aqui, parece um pão sírio, né? A gente vai colocar ele aqui e banana, a banana prata. Banana prata, vamos lá. A gente vai pegar aqui o creme de avelã para cima aí, assistente. A gente vai passar aqui. Vai ficar gostoso, viu? A gente passa aqui, espalha bem, pega mais um pouquinho. E ele tem uns pedais de avelã no meio também, vai ficar bom demais, viu? Vou até levantar aqui um pouquinho o Rappi, para poder espalhar direitinho. Ficou faltando um pouquinho no canto aqui, ó. Desse lado aqui. Acho que agora tá bom. Vou virar um pouquinho. Assistente, essa receita você viu onde? na internet? Em assistente? Sim? Vamos lá. Agora pegar a banana prata. É o doce de sushi. A gente aproveita e tira também esses esses cabelinhos. Esses cabelinhos aqui, ó. Esses pelinhos da banana. Isso aí. E segunda receita que eu vi, a gente põe aqui, pega o Rappi e vai dobrando. Dobrando aqui, assim. E pega uma faca. Deixa eu pegar uma faca aqui. Pega essa faca. E a gente corta aqui no meio. Um corte aqui. Olha como ficou. A gente vai dar um corte aqui. Outro aqui. Outro aqui. Mais um aqui. Outro aqui. E outro aqui. E aí tá pronto, né? O doce de sushi. Quem vai experimentar? Você? Mariana, vem cá. Pega um aqui pra você. Vem cá, Mariana. Vem aqui. Prova o mousse. Tá bom. O doce de sushi com o creme de avelã. Prova. Prova e fala. Eu também vou pegar um pra mim e comer aqui também. Tem a coisa junto, hein? Cuidado pra não mastigar aquela... O que é? Avelã. Não, avelã. Mas ficou bacana. É esse aí, povo caracense. E aí, povo caracense.